Bom dia, senhores! Como estão? Tudo beleza por aí ou não? Aqui tudo beleza, graças a Deus, chovendo bem, né? Bão demais! Pessoal, ontem de ontem vocês acompanharam o início da pulverização do drone, né? Que... na sequência dos vídeos, né? Mas foi ontem, na verdade. Então, ontem eles não conseguiram terminar, fizeram 12 eu queira só, porque até montar aquele drone, até medir a área, né? Então, começou, já era quase 11 horas da manhã. Então, fizeram 12 eu queira ontem e hoje começou às 5 da manhã, tá? Mas como eu fui lá no vídeo passado, vocês viram que eu tava lá com o Fernando, lá onde tá pulverizando com o nosso pulverizador, acabei não... não, 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 não acompanhando, tá? E aí só... Só acompanha o vídeo aí que a gente vai ver pulverizando hoje de novo, tá bom? E aí E aí E aí O pessoal tá dando uma repassada aí na carpa, a última carpa também, né? Falei pra vocês que em algum lugar ia ter que carpe de novo. Eles estão aí, ó. Nossa, ferramenta. Tem um matinho aí, tá carpindo de novo pra fechar no limpo mesmo. Vai grana, hein, bicho. Mandioca. É doído na carpa. Mas eu acho que só mais essa aí, é só catando as beiradas mesmo, alguma coisinha aí dentro. Eita, lasqueira, carregador ruim da bexiga. Eu desci lá embaixo lá pra ver o pessoal da carpa, mas eles estão passando aqui pro canto aqui, ó. Bom que o cara largou o carro bem no meio da rua, né? Que jeito que se faz isso aí. Pra bloquear a passagem mesmo, hein? Cadê o Drones? O Drones tá ali, ó, bacana já. Pessoal, uma parte que vocês não viram ontem foi o carregamento, né? Da bateria, o abastecimento de novo, dele voltando. Então eu vou tentar pegar hoje pra vocês. Olha aí o Bitella aí, ó. Já tá bacido e com a bateria trocada? Vou só trocar a bateria agora. Aí já vai pro gol. Ele deu um cobraninho no motor 6, superaquecimento, mas já foi resolvido, né? Colocou o MOU? Colocou o MOU? É, que ali ele tá dando muita, como que eu vou dizer, muita manobra. Ele, agora ele já tá fazendo a manobra de fechamento. Ele vem de lá pra cá, aí chega numa hora que ele começa pra fechar. Isso aí já é, tipo assim, uma manobra de segurança que a plataforma deles tem, né? Outros drones só trabalham assim, ó. Até fechar aqui. Esse aqui ele trabalha até aqui, chega aqui ele fecha aqui. Na verdade isso aí é até novo pra mim, até tava conversando com o suporte aqui. Tá carregando a bateria? Aí pessoal, ó, carregando as duas baterias ao mesmo tempo, ó. Um monstrão aí, ó. Um monstrão aí, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa aqui é onde tem mais foco de lagarta. Aqui eu acho que eles já passaram o veneninho. Mas a gente já vai achar alguma coisa aqui. Só ver uma foinha comida aqui. Acho que elas estão mais pro lado de lá mesmo. Porque aqui não tem. Lá no carreador tinha bastante. Fica na divisa de um lado pro outro ali. Aqui eu não tô vendo folha comida não. Se não tem folha comida, não tem lagarta. Vocês estão vendo? Já quase... Praticamente fechou já, né? Mas... Ainda tem um lugar ou outro que ainda pega sol. Mas a mandioca tá muito limpa, né? Choveu bem, ela cresceu rápido e fechou. Tá vendo? Onde tem um coisinho, ó. Tem matinho. Onde tem uma abertura de sol. Mãe aqui não tem lagarta, não. Você vê de longe as bichinhas mastigando. Dá pra escutar até o barulho do dente delas. Aqui tem umas folha comida. Olha ela aqui, ó. Esse aqui tá doente, ó. Tá meio doidona, tá vendo? Você viu folhinha comida assim, ó. Você já pode olhar no pé que tem lagarta. Ele tá esperando... Estrar o Dorn pra vocês voando, mas ele tá esperando carregar a bateria do controle. Descarregou agora. Vamos pegar o soja aqui. Olha aí. Carregado. Olha. Tanto de nódulo. Sem nenhuma aplicação de inoculante. Tanto de nódulo. Tava falando, ele tava carregando... As baterias tá carregado. E ele tá carregando a bateria do controle, né? Que é onde tem a telinha, onde ele fica monitorando. E ele só tem uma. Você vê qual que é a limitação desses equipamentos? É bateria, né? Tanto a do drone, do equipamento, como a do controle. Então tem que... Tem que ter bastante bateria pra poder... Só que cada bateria do controle... Ele falou que custa quase mil reais. Mas é barato ainda, se for ver. Perto da do drone aqui, custa vinte mil reais. A do drone é vinte pau cada uma. Em torno de quatro mil dólares. Até mais de vinte. A aplicação de drone hoje tá girando de cento e cinquenta a duzentos e cinquenta reais. Dependendo da localização e da quantidade de área que você vai fazer, tá? Se você for fazer pouquinho, é mais caro. Se você for fazer um monte, é mais barato. Logicamente, sempre foi assim em tudo, né? Então, de cento e cinquenta a duzentos e cinquenta reais por alqueire, tá? Então, o alqueire é dois ponto quarenta e dois, porque eu sei que alguém vai perguntar. Então, tem que dividir aí. Vai dar uns... Cem reais por hectare. Dura é se ele falhar, o motor vem pro meu lado aqui. Vai ser uma roçadeira rotativa. Tem que dividir aí. Onde o vento tá pra cá? É que aí parece soja, né? Aircraft preparing to take off. Stand back at a safe distance. Start down. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.